Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o A aqui galera, hora de um combate pesado aqui. O que que aconteceu galera? Esse pessoal aqui, esses roxinhos, resolveram vir fazer uma expedição e dar uma olhada nos meus planetas. O que que acontece? Quando eles fazem isso e encontram alguma irregularidade, eles ativam alguma coisa sua. Eles não gostam que seu planeta seja grande, tá? Basicamente. E além disso eu fiz algumas coisas também que eles também não gostam. Por exemplo, liberar os portos do lugar pra contrabando. O que que acontece aqui galera? A força desses caras é bem decente, tá? A força que eles vieram me atacar é bem decente. Tem uma Conquest aqui, uma nave capital, né? Uma nave bem tanque, uma Eagle que é uma ótima nave de suporte, uma Falcon que também é uma nave bem decente, dois Hammerheads e um Wolf. Nossa frota, eu não tô carregando minha frota completa agora. Nossa frota, em teoria, dá conta disso aqui. Então, vamos pra lá. Vamos continuar. Vamos pegar tudo aqui. Oh crap, eu não consigo colocar os dois. Tá bom. Eu vou ter que capturar um negocinho desses pra dar deployment nesses dois negócios. Tá tranquilo. Tá deploy aí. Beleza. Todo mundo vai, basicamente, proteger você. Você vem pra cá, você protege você. Isso aqui é o que? Navegador. Isso aqui dá 20 pontos de deployment. Então, você vai pra lá e eu também vou pra lá, tá galera? Eu tenho que pegar isso aqui pra dar deployment em mais coisas aqui. Local capturado, galera. Beleza. Deixa eu dar deployment nessas outras duas navezinhas aqui, que eu acho que elas vão fazer diferença pra gente. Deploy. Vocês, em particular, podem seguir. Podem me seguir, vai. Pode me seguir. Segue eu aí, que é sucesso. Agora, deixa eu sair de frente da Paragon. Porque eu quero que ela, justamente, seja a nave da frente aqui. Os caras estão chegando ali por cima. Ok, galera. O engage vai começar aqui. Eu vou fazer isso. Eu vou mandar a Paragon ir pra cá. A gente tá numa posição decente aqui. Eu vou deixar a Paragon ir na frente. Não vou tomar a frente aqui. Por favor, vocês também não tomem, tá? Deixar a Paragon ir na frente. Deixa eu ver. A Compute ainda não apareceu. A Compute deles. Não dá nada. Isso aqui já era? Não, ainda não. Deixa eu travar isso aqui. Acho que eu vou errar aqui. Deixa eu marcar isso aqui como... Pra morrer também. Out. Nave inútil. Você pega ali. Esquece o resto. Vamos ver aqui, galera. Eu soltei aqueles mísseis sem querer. Já era. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Só pra liberar fluxo. De novo. Virando fluxo. De novo. Só fazer isso. Tá foda. Tancar isso aqui tudo. Obviamente. Estourei meu fluxo. Obviamente. Protege o Paragon. Sozinho não tá dando não. Opa. Te peguei, amigão. Te peguei, amigão. Ué. Não era pra eu ter te pegado? What the fuck? Nossa, que cara que tá aguentando porrada. Que cara que tá aguentando porrada. Esse cara não era pra tá aguentando por tanta porrada assim, não. Meu Deus. Cara forte. Credo. Olha isso. Uau. Iluminator de respeito essa. Caramba, galera. O cara tancou infinito aqui. Tá zoando. Vamos pro próximo aqui. Paragon acabou de destruir a Conquest ali, galera. Tô indo pra ali. Vamos tentar derrubar esses caras aqui em cima. Inclusive eles tem um Tancudinho daquele. Ah, não. Não morre. Não morre. Não morre. Por favor, não morre. Vai dar ruim, hein. Vai dar ruim. Não, não morreu. Nossa. A Paragon chegou e salvou. E já arrebentou a outra, inclusive, né. É isso, Paragon. Mostra pros caras o que você vê aí. Infelizmente eu tô muito lento, viu. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse cara. A gente consegue. Usar mísseis nele. Boa. Em teoria, se pegar mais alguns mísseis ali, dá pra causar problemas. Não pegou. Vamos pegar esse cara aqui embaixo agora. Mano. Tá fazendo falta o Gauss Cannon aqui, galera. Missilzinho. Na cara. Tranquilo. Será que pode pegar? Será que vai pegar? Não pegou. Filho da mãe. Você pega aqui lá e bora. Salvamos. Tu, tu, tu. Esse cara aqui em cima. Se ele me deixar. Os caras estão batendo retirada. Nem vi. Então, será? Talvez, né? Amigão. Aí você vacilou. Não, pior que não. Eu que vacilei. Pior que eu que vacilei. Os caras estão fugindo? É. Então. Força out. A gente não vai deixar assim, não. Salvamos, galera. Você vai no automático. Pronto. Deu certo. Mas, né? Quase. Quase. Perdi a Conquest. Reclamar a vitória aqui, galera. Yes. Beleza. Sobrou algumas naves. Eu poderia perseguir eles. Mas eu acho que eu não vou. Deixa isso pra lá. Chip Congre. Será que o que tem aqui? Tem uma Eagle. Quero essa Eagle? Não. É uma Eagle normal. Uma Eagle normal. Não quero, não. Thank you very much. Mas não. Vamos pegar os negoceiros aqui. Beleza. Ok. Passar bem. Meu querido. Thank you. É isso. E agora vamos cumprir missão pra esses caras, né? Porque senão a gente vai ser inimigo deles pra sempre. Galera, eu tava dando uma olhada aqui. Aqui embaixo, tá? Tem uma Pirate Base. Cadê? Piratas. Aqui embaixo tem uma Pirate Base. Se eu eliminar ela, provavelmente eu vou tirar o... Inclusive vocês estão atacando esse lugar aqui, né? Provavelmente eu vou fazer uma moral. O pior que é a Hegemonic que colocou pela sua cabeça. Talvez eu não faça a moral. Talvez eu... Talvez eu devesse... Não. Aqui o ataque tá vindo de outro lugar, né? Ali o ataque tá vindo de outro lugar. Não. Beleza. Então vamos vir pegar esses caras aqui, galera. Onde que você tá operando? Alpha Hardell. É aqui. Vamos pra lá, tá? E vamos pegar aqueles piratas. E vai ser tudo maravilhoso, galera. Galera, eu tava dando uma olhada aqui. Forja de bolas aqui. Nosso planeta de forja. Ele tá passando fome. Tá vendo? Ele tá com falta de comida. Mesmo tendo comida dentro do próprio lugar, né? Na própria estrela. Da própria galáxia, né? Do próprio sistema. Essa é a palavra que eu queria. E eu tava dando uma olhada aqui, galera. Nós estamos com food shortage, tá? Justamente por estar passando fome. E eu olhei também. O que aconteceu foi que nós perderam... Eles perderam as naves de comércio dele. Então isso é bem ruim. Isso tá causando problemas aqui pro nosso planeta. E por isso que a gente tá gastando tanta grana aqui, tá vendo? É, sei lá. É, 35 mil mais ou menos. Então o que eu vou fazer aqui, galera? Isso aqui já tá sendo construído, né? A Orbitar Station. Isso é ótimo. Vai dar uma ajuda ali na defesa. Mas eu vou construir aqui também uma Orbitar Station. Porque eu vou gastar só 100 mil, né? O upkeep dela não é dos melhores, mas ok. 2 mil. Que é base value. E 60 dias pra construir. Isso aqui vai aumentar um pouquinho, 10% a acessibilidade desse lugar. Então eu acho que isso vale a pena. A acessibilidade sendo aumentada ali. As pessoas vão trazer mais coisas pra cá. Enfim, né? O comércio acontece melhor. Vamos lá. Galera, uma das coisas que eu acabei... Eu acho que eu esqueci de mostrar. É que eu estava construindo um porto comercial lá em Batata. Bem aqui, ó. Tá? E ele acabou de... Por que menos 3 stability points? Ah, é não. Tudo bem. Ele falou o que eu falei. Mas ele aumenta em 50% o income da colônia, tá? Então imagino que a gente vai fazer uma belíssima grana aqui. Eu só tenho que dar um jeito de aumentar um pouquinho a estabilidade desse lugar. E eu estou construindo Ground Defense, que em particular dá um pouquinho de estabilidade. E talvez eu tenha que colocar mais coisas de estabilidade aqui também, galera. Talvez até um Patron HQ, porque isso aqui também dá estabilidade. Enfim, tudo que der estabilidade vai ser bom aqui pra Batata Bolada, tá? Aqui tá dando uma graninha aqui pra gente, né? Tá dando uma graninha. Tá de boa. Galera, construção da Hightech lá, né? Orbitar Station foi construída. E o Ray Station começou a construir agora lá na Forja de Bolas, tá? Como eu tinha comentado com vocês. Galera, olha só quem eu achei aqui. Piratinhas! Deixa eu conversar com meus amigos piratinhas aqui. Não, pera aí. Corre não. Você vai fazer o da desengage? Ops. É, vem pra cima de mim por algum motivo. Então vamos lá. Vamos brigar com os caras. Deixa eu... Vamos na deploy all aqui, que eu não quero deixar ninguém sobrar. E vamos ver o que que vai rolar. Vou inclusive colocar no automático aqui, galera. Seja o que der. Você... Você defende eu. Você defende eu. Você defende esse. Segue esse. E esse segue... Você, talvez. Sei lá. É isso. E você vai no automático. E... Let's go. Vamos pegar os caras. Isso. Boa. Eu estou me matando ali. Isso aqui não é pra ser um grande problema, galera. Em teoria, tá? Isso aqui é uma batalha bem simples pra nossa forma. Por isso que eu nem vou pilotar. Até porque eu ando pilotando mais mal do que a própria Yacht. Ultimamente. Combado com sucesso? Não, né? Tudo que parece não. Tem uma phase ali. Já era, né? Já era. Beleza. Beleza. Já era. Agora falta o resto. Forçante. Só vai. Só vai. Cara... Essa navezinha é insana. Essa navezinha é muito insana, galera. Meu Deus. Ótima pedida. Não sobrou ninguém ali, né? Deixa eu hackear isso aqui. Que isso aqui vai fazer diferença pra mim. Eventualmente. Não posso hackear? Por quê? Não? Tem frota? Não, não tem, não. Beleza. Agora eu pude hackear. Vamos ver o que tem aqui, galera. Ok, galera. Mais um encontro aqui. Aparentemente os caras querem brigar com ele de novo. Vamos colocar todo mundo. Deploy. Mesmo esquema. Você me protege. Você me protege. Você segue esse. Você segue esse. E você segue esse. E... Automático. Let's go. Vamos ver o que vai rolar aqui. Adoro essas batidas no início. Mata. Mata. Yes. Vamos ver o que tá rolando aqui. Uh, doeu, hein? Virou pro outro lado. Urgentemente. Ha. Cara, a diferença da Paragon pra Conquest é muito grande, né? Apesar das duas serem 4 cruis. Ah, deixa eu dar full assault agora. Pra esses caras não fugirem. Só eles podem. Acabou? Acabou, né? GG. É isso. Pega tudo aí. Tal. Beleza, ok. E agora a estação tá livre, certo? Ah, eu esqueci de dar trip. É... De fazer isso. O que é bom fazer? Porque é... Antes que a gente pegue coisas aqui. Beleza, ok. E agora deixa eu vir aqui. E aí, piratas? Tudo bem? Gritar options. Raid. Adquirir coisas. Supply. Ok. Me parece bom. Faz a... Oh, eu tô com um pouco Marines, galera. Eu tô com um pouco Marines. Eu esqueci de trazer Marines pra cá. Oh, no. Tudo bem. Galera, uma frotinha maior aqui agora. Vamos brincar com ela. Tá? Já que ela veio. Vamos brincar com ela. Eu acho que dessa vez eu vou ter que pilotar. Tá? Dessa vez eu vou ter que pilotar. Mas vamos lá. Deploy em todo mundo. Você segue esse. Você aqui. Você me... Não era bem isso. Não era exatamente isso. Você segue essa aqui. E você ruxa pra cá. E é isso. Salvamos. Caturamos o ponto aqui, galera. Já tá vindo um míssil ali em cima. E agora deixa eu pegar a Paragon e mandar ela pro meio da baderna. Só vai, Paragon. É nóis. Vai lá que eu te ajudo de cá. Aquele ali não vai dar pra fazer nada. Ele não se aproximou o suficiente. Esse cara aqui tá querendo brincar. Vamos brincar com ele, então. Beleza. Agora esse. Desse lado. Acho que eu não vou conseguir derrubar ele, não. Talvez eu consiga. Deixa eu lançar uns mísselezinhos aqui maiores. Legal. Liga o escudo aí, vai. Ok. Esses caras aqui da frente. A Paragon tá cuidando de tudo ali. Ok. Menos um. Você agora. Só vem. Mísselezinho pra você. Você vai brincar com ele. Então vamos brincar. Mísselezinho maior. Melhor você subir esse escudo. Pra eu derrubar esse escudo. Cara. Essa nave aqui tanca demais. Meu Deus. Olha isso. Uau. Ela realmente tanca muito. Vamos de novo. Mísseo. Mais mísseo. Mais mísseo. Mais mísseo. Olha isso. Uau. Caramba. O que esses caras tão aprontando? Vou voltar aqui que a coisa não tá ficando bonita. Mísseo. Mais mísseo. Out. Out. Mão guardeio. Out. Pem. 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 Uau. Mais mão guardeio. Não. Pera aí. Prisade. Deixa eu ventilar rapidinho. E agora vamos brincar com isso de novo. Para. O que você tá fazendo? Pega. Na verdade pega aqui primeiro. Tá. O que você tá fazendo aí embaixo? Cara. O que? Você não tá me seguindo. Você deveria estar me seguindo. O que você tá fazendo aí embaixo? Bem que eu senti falta de uma escolta aqui. Vou parar esses. Parou. Beleza. Agora é a sua vez mesmo. Minha querida. Agora não tem fuga não. Esse cara aqui já era. Entrou no meio de onde não deveria né. O cara ali também. E agora é full assault. Para ser um dos caras. Yes. Sobram as navezinhas. A gente vai perseguir eles com certeza. Vou mandar tudo. Porque eu realmente quero derrubar esses caras. Derrubei todo mundo. Tranquilo. Não quero capturar nada. Pega tudo aí. É nóis. Passar bem. Debris. Ok. Que isso. Não. Not now. Isso aqui. Ok. Mais um pouquinho de coisas. E é isso. Ok galera. Hora de atacar. Será que eu considero mais uma coisa? Será? Supply talvez? Não. Supply eu não consigo pegar. Drogas. Drogas talvez eu consiga pegar. Vamos ver galera. Qual é o meu porcentagem? 38. Uau. Vamos ver. Perdi 6 marines. Tá bom. Valeu a pena. Agora vamos engajar com a nossa amiga estação aqui. Vocês não. Porque senão esses caras aqui vão acabar morrendo ainda. Da deploy. E beleza. Você segue você. Você segue esse cara. Você segue esse cara. Você segue esse cara. Você fica no automático. E boa. Só vai. Só vai. É isso. Só vai. Agora está começando a vir. Galera. Quando a Paragon chega. Não tem muito o que fazer. Ela simplesmente dizima essas bases nível baixo. Ela é muito forte. Comparada com essas bases nível baixo. Então. Basicamente não dá nem graça. Já estoura um lado. O outro lado. Já entrou em desespero. A minha conquista nunca virou para atacar direito os negócios. Ela sempre atacou de frente. O negócio automático vai que vai. Quem cuidou mesmo. Quem realmente fez o serviço foi a Paragon. Ela é a vida. Tá bom. Vamos ver o que a gente pegou aqui. Nada de muito interessante. Está tranquilo. Vamos sair. Eu acho que dá para fazer um debris aqui. De repente sobra alguma coisa decente. Não. Nada de decente. Então. Hora de ir fazer grana. Galera. Nós melhoramos ainda mais a nossa relação com a Hegemonie. Agora ela é friendly comigo. Talvez ela não me ataque. Eu estou acima do limite. Sério. Estou. Aparentemente. Estou um pouquinho. Deixa eu deixar algumas coisas aqui para fora. Beleza. E deixa eu ir lá fazer uma grana. Galera. Com as coisas que a gente acabou de pegar aqui. Galera. Hora de voltar para o nosso sistema. Porque nós vamos fazer um relay. Galera. Está vendo essa nave aqui? Acabou de acontecer o seguinte. Eu fui na minha doca. E esse cara aqui está querendo me dar a informação. De onde tem uma blueprint dela. Tá. Por apenas R$ 87 mil. Sim. Eu pago. Me dá a localização aí. Pedi R$ 87. Melhorei a relação com quem? Com esse cara. E os piratas continuam não gostando de mim. Ok. Esse oficial gostaria de me consultar. O que está rolando? Forças regulares. Bombardeio tático em um negócio. 51 mil. 310 de full. Não. Será que tem alguém aqui? Decente? Mercenários? Não. Também não. Galera. É o seguinte. Olha só. Eu peguei esse item aqui. Por que eu estou com isso aqui? Pronto. Ok. Eu peguei esse item aqui. Está vendo? E eu vou colocar ele lá na batata agora. Por que? Na batata bolada. Por que? Com esse item aqui. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir aumentar. Em 50%. O commerce income dela agora. Certo? Então a gente vai ganhar muita grana aqui. Na batata bolada. Aqui já tem o commerce. Está vendo? Eu não posso melhorar ele. Se eu fizer melhoria. Ainda aumenta em 25%. Uau. Eu não vou gastar esses story points nisso aqui agora. Porque eu preciso fazer uma coisa. Que eu já vou mostrar para vocês também. Mas deixa eu ir lá na batata. Tá? Galera. Cheguei aqui na batata. Tá? Então vamos aqui no comércio. Vamos instalar um item. Vamos colocar isso aqui. Que vai aumentar em 50%. Ok. Graninha para a gente. Yes. Eu estou um pouquinho acima do meu limite de carga aqui. 243 suplais por dia. Talvez não seja a melhor opção do mundo. Tá? Então deixa eu gerenciar isso aqui de novo. Galera. Um segundo. Vamos vir aqui. Vamos guardar aqui. Talvez mais mil. Pronto. Assim eu não fico acima do limite. Lembrando que isso aqui eu estou guardando. Tá? Então está de boa. Guarda aí. Porque eu preciso entregar essas coisas em um outro planeta ali galera. Para eu parar de passar fome. Vamos para lá. Ok. Isso já vai ajudar bastante. Galera. Agora no nosso planetinha aqui. Olha os planetas aqui. Cadê? Os planetas aqui. Cadê? Aqui. Esse planeta aqui. Na batata bolada. Tem mercado de naves. Eu consigo comprar naves aqui no mercado aberto. Tá vendo galera? Coisa linda. Yes. Ok galera. Eu virei o mês aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Vamos em manage colony. Isso aqui está por quinhentão. Tá vendo? Eu vou pegar o máximo que eu puder. Na verdade eu posso pegar tudo? Tá bom. Então quinhentão aqui. Certo? Eu vou tentar vender acima de quinhentos. Lá. Nos planetas. Lá no nosso sistema. Vamos pegar isso aqui. Peguei. E partiu fazer grana galera. O que eu tenho que fazer? Provavelmente. Até onde eu me lembre. Não. Na verdade aqui em Ascônia. Era em Ascônia. Aqui em Umbra. É um dos bons lugares para se vender isso. Então. Vamos para lá. Eu vou fazer essa grana. Eu vou encerrar esse episódio. Vou vender essas coisas. Na hora que eu tiver uma bela grana aqui. Eu volto. Porque nós vamos cumprir a missão. Da blueprint. Tá galera? Eu quero vir buscar essa blueprint. Aqui eu quero ver o quão difícil tá. Mas por aí eu tenho vocês comigo. Um abraço do ar. Que até mais. Tchau, tchau. Tchau.